Vamos seguir o exemplo do pessoal ali atrás, estou gostando, Rodrigo, fazendo exercício lá. Vamos saber então, a gente vai falar hoje sobre qualidade de vida. Emerson Luiz, uma boa tarde pra você. Uma boa tarde pra você também, Danube. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos ligados no Balanço Geral. Eu estou aqui para aprender, principalmente com os mais jovens, pra fazer esse tipo de atividade que vocês falaram daqui a alguns anos. Enquanto isso, vamos reportar e mostrar a importância da musculação para a melhor idade. Até porque, vocês sabem que a partir dos 60 anos, a nossa musculatura começa a degenerar. E é pensando nisso, no bem-estar, na saúde, na qualidade de vida, que nós trouxemos aqui hoje algumas pessoas que fazem atividade diária e estão cada dia bem melhor de bem com a vida. E um profissional de educação física, que é o Silvio Júnior, que está conosco aqui pra falar, inicialmente, obrigado Silvio pela tua presença, dos benefícios da musculação para esse público, essa faixa etária a partir dos 60 anos. Tudo bem, Silvio? Tudo bem, boa tarde a todos. É uma satisfação estar novamente na Record, realizando esse trabalho aqui de suma importância, né, para os longevos, né. Dois benefícios do treinamento resistido, que é a musculação, para a melhor idade, né, Emerson? Quais são, Silvio, as doenças? O que dá para a gente evitar fazendo essas atividades com peso, com a musculação? É importante que nós sabemos a importância específica, né, de alguns aspectos fisiológicos. Por exemplo, o processo de osteoporose, que pontualmente nós temos um ganho significativo em relação a essa degeneração. A mulher, a partir dos 35 anos, começa a ter um gráfico de queda. E é aí que dá essa importância do treinamento resistido, que é a musculação, para estas mulheres, né. Importante é a participação, principalmente no período da manhã ou à tarde, à noite. Não é recomendado por causa da insônia, é isso, Silvio? Na realidade, existem situações e situações, Emerson. Os aspectos, como eu citei anteriormente, a premissa da educação física é a individualidade biológica. E, diante disso, cada cliente deve realizar uma avaliação física potencializada para ver se ele tem esse relógio biológico dele mais acentuado, parte noturna, vespertina, né. Que tem alguns alunos que tendem a ter uma deficiência no sono. Então, não é interessante otimizar os treinamentos nessa parte noturna, né. Tem uma frequência ideal? Quantos dias por semana? Na realidade, assim, o ideal, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é você realizar a média de 30 minutos diários, né, de exercício propriamente, buscando esse lado da degeneração, que é a osteopenia, a perda de massa muscular, e também, como eu citei anteriormente, a osteoporose, é você realizar a musculação e, paralelo a isso, você pode realizar também caminhadas vigorosas, né. Quero aproveitar, Silvio, para conversar aqui com a dona Ana Marina Senz, ela tem 66 anos, está fazendo, assim, a sua atividade, gentilmente, junto com os demais parceiros aqui, participando nessa nossa reportagem ao vivo. Ela faz um trabalho, é bom que se diga, viu, Rodrigo e Danúbia, na pró-família, e a musculação, ela é feita na Academia do Quartel, do 23VI, por isso essa parceria. Dona Ana, quais são os benefícios, o que tem ganho até agora com esse trabalho para a senhora? Tudo bem? Tudo bem. São vários benefícios, principalmente para o coração, que ajuda na circulação sanguínea, e o músculo seria para não ter atrofiamento, né, e também muito para a memória, que a memória, se a musculação parar, a memória também para. Então, se a memória está bem, a gente fazendo exercício físico, é lógico que a musculação não vai ser atrofiada. Isso para a gente, para o futuro, é muito bom. Obrigado, dona Ana. Eu quero aproveitar aqui também para conversar com a Vera Lúcia dos Passos. Ela tem 67 anos, também está aqui fazendo o seu trabalho nas pernas, fortalecendo a musculatura. Tudo bem? Quais são os benefícios da musculação, da atividade física, nessa faixa etária? Um ganho de qualidade de vida, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Bem, a atividade física, de um modo geral, ela traz mais qualidade de vida, né, para todas as pessoas que fazem. Agora, na terceira idade, em especial, que a gente vai perdendo massa muscular, massa óssea, a atividade física, principalmente a musculação, ela é fundamental para que consigamos manter essa massa muscular, essa massa óssea, para não perder o equilíbrio, enfim, não sofrer acidentes que venham a causar danos, assim, irreversíveis. Obrigado, dona Vera. Eu só quero aproveitar aí, o Luiz Carlos Pratos, inclusive vai falar sobre esse assunto tão importante, para o seu Antônio, que ele veio de Rondônia, viu, Rodrigo Danúbia, está há dois meses aqui em Blumenau, e ele está com 70 anos, com muita vitalidade, com muita disposição. Tudo bem, seu Antônio? Tudo bem. Eu agradeço por essa oportunidade de falar o benefício, realmente, da musculação. Eu, que fui atleta de futebol, e, então, já tenho, meu corpo já está meio adaptado com o exercício físico, e agora, realmente, na idade especial, uma da terceira idade, a gente poder ter uma qualidade de vida melhor. Obrigado, seu Antônio.